Hello people! Tudo bem gente? Mas vocês já vão sair daqui hoje sabendo conjugar todos os verbos da língua inglesa aí numa aula só. Me cobrem no final da aula. Agora vejam só. Primeira coisa que nós vamos ver são os pronomes. Copiem um embaixo do outro. Primeira pessoa do singular, repitam comigo. I, I, you, he, she, it, it, we, you, they. Esse último tem mais som de D de dado com língua presa do que T de tatu. They. Romário falando para o filho quem foi que deu o presente. Foi eu que they. Entendeu? Vai lá. They. Isso. I significa eu. Primeira pessoa do singular. I, eu. You significa tu ou você. He significa ele. Terceira pessoa do singular masculina. She significa ela. Terceira pessoa do singular feminina. Lembra quando vocês eram crianças e não tinham desenho do He-Man e da She-Ra? Então olha lá. He, Man, She-Ra. Entendeu lá? O He não era ele? Tudo bem que ele parecia uma paniquete, mas era ele, né? Era ele. It. Eu não gosto, de vez em quando tem alguns professores ou alguns cursos que traduzem it como isso ou aquilo. Não é verdade. Isso em inglês é this, aquilo em inglês é that. A verdadeira tradução de it é ele ou ela quando não se trata de um ser humano. Como assim? Bom, se eu tô falando ela, a cadeira, é preta, eu vou me referir à cadeira como it. Se eu vou falar ele, o ventilador, eu vou me referir a ele como it. Se eu vou me referir ao cachorro que tá latindo, eu vou me referir a ele como it. It é ele ou ela, masculino ou feminino, pra qualquer coisa que não seja um ser humano. Então, he, seres humanos, ele. She, seres humanos, ela. It, ele ou ela, pra todo o resto. We significa nós. Primeira pessoa do plural. Lembra do Obama? Yes, we can. Sim, nós podemos. We significa nós. Agora olha o próximo. Não tô achando nada estranho, não? Hein? Eu já vi esse pronome. Sim, ó lá. Olha ele aqui. Porque vocês vão perder um trauma de que inglês é difícil. Nossa, inglês é difícil. Meu Deus, que coisa difícil. Não. Inglês é uma língua primitiva, é uma língua de índio. Sabe por que que esse you tá repetido? Porque antigamente, tá? Só mais de 3 mil anos atrás, não existia tu e você. Só existia esse aqui. Esse aqui é a segunda pessoa do plural. Significa vós ou vocês. Esse daqui, ó. Quem tava escrevendo nas traduções aí, pode escrever. Por exemplo, qual que é teu nome? Bruna e o teu? Wagner. Não existia tu em inglês. A gente falava assim. Bruna morar aqui. Wagner falar em inglês. Era assim. Aí, surgiu o latim, que tinha a segunda pessoa do singular. Ao invés deles inventarem um pronome novo, sabe o que que eles fizeram? Hum, deixa eu ver. Vamos pegar vós ou vocês e se a gente estiver falando com um só, a gente aponta. Entendeu? Então se eu falar you, eu tô falando vocês. Agora se eu falar you, é só você. Você não precisa mais ficar apontando. Basta você se dirigir pra pessoa. Se eu estiver falando assim, com a classe inteira, you are Brazilian, eu tô falando vocês são brasileiros. Agora se eu olhar pra ti e falar you are Brazilian, eu tô falando você é brasileira. Mas mesmo que se você quiser apontar, também não tem problema. É que aqui vocês têm uma frescura com isso. De vez em quando eu tô andando com a minha esposa no shopping, eu falo, olha minha aluna, ela para de apontar que é feio. Né? Apontar pros outros é feio. Se apontar pra estrela, nasce birruga, sei lá. Ah, é tanta frescura com o negócio de apontar. Isso aí é alguém sem dedo que inventou essas regras aí. Só pode, ficou com inveja. Entendeu? Antes de traduzir, deixa eu recapitular uma coisa. O que quer dizer he? Ele. Pra seres humanos, né? Então se eu estiver falando deles, eles no plural é véi. Eles, os meninos, os homens. O que quer dizer she? Ela. Ela. Então se eu quiser falar elas no plural, é véi. O que quer dizer it? Ele ou ela quando não se trata de um ser humano, né? Então se eu quiser falar eles ou elas, elas, as lâmpadas, eles, os cadernos, véi. Tem H e Y. Resumindo, véi é a terceira pessoa do plural pra tudo e pra todos. Seres humanos ou não. Very good. Agora eu vou precisar, preciso convidar alguém que te persegue desde a quarta, quinta série. Quando você achava que já estava livre dele, ele vai voltar pra te assombrar. É o teu velho amigo verbo to be. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Eu vou ensinar o verbo to be do meu jeito, tá? O verbo to be é que nem promoção de farmácia. Compre um, leve dois. Porque ele é dois verbos ao mesmo tempo. Ele é tanto verbo ser como verbo estar. Então se eu quiser falar eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são, elas são. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Se eu quiser falar eu estou, tu estás, ele, ela está, nós estamos, vós estáis, eles, elas estão, vai ser I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mesma coisa. Então olha só, quando eu digo I am, eu posso estar falando eu sou ou eu estou. E como é que eu vou saber quando é eu sou, quando é eu estou? Se quer dizer as duas coisas. Por exemplo, ó, Canadian quer dizer canadense. Então o que será que eu tô falando na primeira frase? Eu estou canadense ou eu sou canadense? Eu sou. Então aqui nessa frase é o verbo ser. Eu sou canadense. Tired quer dizer cansado. Eu sou, bom, tem gente que já nasce cansado, mas não é o caso aqui, não seria o natural. Eu sou cansado ou eu estou cansado? Qual que teria mais sentido? Eu estou cansado. Então aqui é o verbo estar. E essa aqui married quer dizer casado ou casado. Pode ser os dois. Porque eu posso falar eu sou casado ou eu estou casado. As duas tradições estariam certas. Então é isso que acontece com o verbo to be. Ele é tanto o verbo ser como o verbo estar. Ok? Então vamos lá. I am, eu sou, eu estou. You are. Tu és ou tu estás. Ou você é, você está. Depende se tá apontando ou não, olhando ou não, né? He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. Olha, coisa difícil. Português. They are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Essa é a tradução do verbo to be. Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês viram que eu usei cores diferentes. Quantas cores tem? Três. Quantas conjugações tem? Am só tem ele. Tem verde. Or em azul. E o is em vermelho. Vocês já acabaram aí nessa brincadeira de ganhar nove de bônus. Por que nove? Porque se fosse em português eu teria que usar doze cores. Seis pro verbo ser. Eu sou, tu és, ele, ela é. Nós somos, vós sois, eles, elas são. Mais seis pro verbo estar. Eu estou, tu estás, ele, ela está, nós estamos, vós estáis, eles, elas estão. Em inglês são só três. Sabe o que eu não me conformo? Como é que alguns professores ficam um ano e meio ensinando o verbo to be? Como é que você fica um ano e meio pra aprender três palavras? Em, or, is. É o que? Uma por semestre? Que é isso? Olha, de agosto até dezembro a gente vai decorar em. Em, 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 até dezembro, tá? Aí chegou 2018. Janeiro, ano novo, agora fevereiro, volta às aulas, carnaval. Agora eu vou aprender o or, vamos lá. Até as festas juninas falando or. Que nenhuma foca. Or, 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 R, 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 R. Aí chega Junho, peça Junina e agora? Agora vamos aprender o is. Olha, eu tenho certeza, se eu chegar para um cachorro e eu ficar seis meses na orelha dele, ele conjuga o verb to be. Conjuga! Imagina se eu pegar um cachorro e ficar seis meses, am, 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 am. Ele vai falar am, vai! Eu tenho certeza que dá para treinar o cachorro para falar am, are, is em um ano e meio. Repita comigo. I am, you are, is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora, por incrível que pareça gente, esse é o verbo mais difícil da língua inglesa. Calma, não significa que precisa de um ano e meio para aprender. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Puxa, se esse é o verbo mais difícil, imagina o mais fácil. Realmente. Pronto. Copiem essa regra. Que eu já vou explicar. Verbo to go. Verbo ir. A frase que eu ditei para vocês, na língua inglesa é só se conjuga verbo na terceira pessoa do singular. Quais pronomes fazem parte da terceira pessoa do singular? Quais? He, quer dizer ele. She, quer dizer ela. E o it, quer dizer ele ou ela. Isso significa o quê? Que os outros eu não conjugo. Então, a verbo to go. I vai continuar sendo go. Go, 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 go. Eu quero conjugar o verbo to go. O verbo to go acaba com que letra, gente? Minha regra diz que se o verbo acabar com o, com s, com x, com sh ou com ch igual a mais. Então, tudo que você tem a fazer é colocar go mais es no final. Go mais es no final. Go mais es no final. Tá aí conjugado o verbo ir. Agora, eu só quero que você pense um segundinho. Bote a mão na consciência e se arrependa de todas as vezes que você disse que em inglês é difícil, né? Como é que você tem coragem de chamar uma língua de difícil onde se diz eu ir, tu ir, ele iris, ela iris, nós ir, vós ir, eles, elas ir também. Me diz se isso é difícil. Eu ir, tu ir, nós ir. Qualquer um fala. Difícil eu vou, tu vais, vós ides, eles vão, elas vão. Isso sim é difícil. Vamos pegar mais um verbo. Verbo to kiss. Verbo to kiss é um verbo bom. Verbo beijar. Verbo beijar. O problema é que em inglês perde o romantismo todo, né? Porque vai ficar eu beijar. Tu beijar também. Nós beijar de novo. Vós beijar mais uma vez. Porque não conjuga. O verbo to kiss acaba com que letra? E a minha regra diz se o verbo acabar com O? Com S, com X, com SH ou com CH igual a mais. Es, então ele beija. He kisses. Ela beija. She kisses. Ele e ela beijam. It kisses. Tá aí conjugado o verbo beijar. Outro dia eu contei isso pra uma outra turma. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma banda de rock que eu gostava. Eu gostava muito deles. Que era a banda Kiss. A gente já ouviu falar da banda Kiss? Mó cara de mal, com o rosto pintado, né? Tudo vestido de preto, com espinhos aqui, espetos nas botas, espetos no ombro, né? Aí depois você cresce, você para pra pensar. Os caras com aquela cara toda de mal. Mó nome de banda de axé, né? Banda beijo. Não é, não é. Não combina, né? Depois você acaba percebendo. Mas eu gostava do que é essa. Vou pegar mais um verbo. Verbo to teach. Verbo to teach é o verbo. É igual o verbo to be, porque ele tem duas tradições também. Mas as duas são semelhantes. Verbo to teach é o verbo ensinar ou lecionar. Então, eu ensino, tu ensinas, ele ensina, ela ensina, nós ensinamos, vós ensinais, eles, elas ensinam. Vai ser o verbo to teach. Eu leciono, tu lecionas, ele leciona, ela leciona, nós lecionamos, vós lecionais, eles, elas lecionam. Também vai ser o verbo to teach. E aí você já sabe que em inglês vai ficar eu ensinar, tu ensinar, porque eu não conjugo para eu, tu, nós, vós, eles e elas no plural. Só ele, ela no singular. Verbo to teach acaba com CH. E a minha regra diz que se o verbo acabar com O, com S, X, S, H e CH, eu acrescento o quê? Então, ele ensina, ele leciona, he teaches. Ela ensina, ela leciona, she teaches. Ele, ela ensina, ele, ela leciona, it teaches. Tá aí conjugado o verbo ensinar, lecionar. Repita comigo. I teach. I teach. You teach. You teach. He teaches. She teaches. She teaches. Só vocês. She teaches. Santista e carioca tem mania de arrastar o T de tatu e o D. O tio, o tia, tá de dia. Né? Não pode arrastar o T e o D, porque senão vai parecer outra coisa. Tem nada de she teaches. Que isso? Novela do SBT? Parece chiquititas. Não é she teaches? É she teaches. Tem que ser que nem português de Portugal. O tio, o tia, tá de dia. Vamos passear. Então, é she teaches. She teaches. She teaches. Quando vocês não arrastam o T e o D, outro dia eu mostrei isso aqui. Vocês sabem o que vocês fazem? Cupim na língua. Ó, vou mostrar. Você pega uma frase normal. Você aprende na escola. Gramaticalmente correto. Eu vou para a praia. E aí vocês começam a dar cupim na língua. Ó lá. Eu vou para a praia. Eu vou para a praia. Eu vou para a praia. 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 Calma, não acabou não. Vai para onde? Vou para a praia. Ó. Olha o que aconteceu. Olha o que você fez. Ou então fala fui. Né? Ó. Eu vou para a praia e primeiro eu vou para a praia. Cupim na língua. Acabou a primeira regra. Segunda regra é uma só. Vamos conjugar mais um verbo. Verbo to say. Inglês é tão fácil que você faz até sem saber. Eu não sei que verbo é esse, mas eu sei que aqui é sei. Eu sei que aqui é sei. E eu sei que lá embaixo é tudo sei. Sabe como é que é o sei? Porque não conjuga. O verbo to say acaba com o quê? Com Y. Mas a minha regra diz. Eu tenho duas regras com Y. Então só o Y não basta. O que eu tenho antes do Y? Letra A. Uma vogal. Então a regra diz. Vogal mais Y igual a mais S. Quer dizer. Se o verbo acabar com Y. E antes do Y tiver uma vogal. Aí é normal. Você só põe S no final. Tá aí conjugado. Verbo to say. Terceira pessoa. Pronúncia fica says. Says. Não tem a praça da Sé? Se tivessem duas seriam as says. Tá? A tradução do verbo to say é o verbo dizer. Repita comigo. I say. I say. You say. You say. He says. He says. She says. She says. It says. He says. We say. We say. You say. You say. They say. They say. Vamos pegar outro verbo. Tá acabando. Verbo to cry. Verbo chorar. Eu choro, tu choras, ele chora, ela chora. Nós choramos, vós chorais, eles, elas choram. Só que em inglês tem nada disso. Em inglês fica parecendo música sertaneja. Só pô chorar, ó. Chorar, 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 chorar. Olha lá. Porque não conjuga. Eu só conjugo pra ele e pra ela. Então agora, essa é a regra mais difícil, hein? O verbo to cry acaba com Y, né? Mas o que eu tenho antes do Y? Letra R, uma consoante. Consoante mais Y igual a menos Y. Olha lá, olha lá, olha lá. Menos Y. Menos Y. Menos Y. Mais IES. 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 Tá aí conjugado o verbo chorar. Repita comigo. I cry. I cry. You cry. You cry. He cries. She cries. She cries. It cries. We cry. We cry. You cry. You cry. They cry. They cry. Okay? Restante igual a mais S. Como assim, professor, restante? Nem todos os verbos em inglês acabam com O, com S, com X, com SH, com CH ou com Y. Você vai ter verbos que acabam com outras letras, outras vogais, outras consoantes. Como por exemplo, ó. Verbo mais famoso da língua inglesa. Não é o verbo to be. Verbo to be é o mais mala. O mais famoso é outro. Verbo to love. Verbo amar. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Ela ama. Nós amamos. Vós amais. Eles, elas amam. Só que em inglês não é assim. Só se conjuga na terceira pessoa. O Claudinho Bouchercio acho que tava na aula de inglês quando ele fez aquela música lá. Porque aqui, gente, é só colocar love. Aqui, ó lá. Só love. Só love. Só love. Só love. Só love. Só love. Olha lá. Só pô love. Vou perguntar pra vocês. O verbo to love acaba com O? Acaba com S? Com X? Com SH? Com CH? Com S no final e acabou. Não se fala mais nisso. Se não acabar nem com O, nem com S, nem com X, nem com SH, nem com CH. Basta você colocar S no final e tá aí conjugado o verbo. Só tem uma exceção. A única. Verbo to have. É o único verbo que diminui de tamanho na hora de conjugar. O verbo to have é o verbo ter. Só que a regra é a mesma. Só que se eu quiser falar ele tem, ela tem, igual a has. Ele tem. He has. Ela tem. She has. Ele e ela tem. It has. Tá aí conjugado o verbo ter. Repita comigo. I have. I have. You have. You have. He has. She has. She has. It has. It has. We have. You have. You have. They have. They have. They have. E é assim que você conjuga todos os verbos da língua inglesa. Quando eu digo que o verbo to have é exceção, é só ele mesmo. Porque a gente não pode considerar o verbo to be uma exceção. Sabe como é que deveria ser conjugado? I be. You be. He be's. She be's. It be's. We be. You be. They be. Ele se enquadraria na regra do restante. Mas nem ali ele se enquadra. Ele é o único verbo que tem três conjugações. Am. Are. Is. Então, ele não tem jeito. Você tem que decorar. Você tem que lembrar que essa é a conjugação do verbo to be. Tudo bem que não precisa de um ano e meio para isso. Tá? Mas é am. Are. Is. O restante, gente, é só fazer isso. Quem não? Eu vou testar vocês. Eu vou tirar as rodinhas da bicicleta. Sabe? Tirar as rodinhas. Conjuguem para mim um verbo. Eu vou pedir para vocês conjugarem um verbo para mim aí. Seguindo a regra. Conjuguem aí o verbo to trace. I vai ser o quê? I? Tris. You? Tris. Tris. Agora aqui conjuga, né? He. O verbo to trace acaba com o quê? S. Então, a minha regra disse que eu tenho que acrescentar? Yes. Então, he. Tris. Says. Ah, mas o professor já tem dois S. Vai pôr mais. Não importa. Nem que fosse assim, ó. Acabou com S? Põe S. She. Tris. 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 We tris. Também? Não. We. Tris. Aqui nós não conjuga verbo. You. Tris. Vós não conjuga verbo. E they. Tris. Eles ou elas no plural também não conjuga verbo. Não. Quem acertou, levante a mão. Acho bom. A regra tava aqui do lado. Era só olhar. Viu? Olha que coisa louca. Você pega um verbo que você nunca viu na vida. Conjuga ele inteirinho. Repete. Acerta. Não erra nada. E não sabe nem o que dizer. Né? Sabe o que quer dizer o verbo to trace? Não. Não. Não existe. Foi eu que inventei. Calma. Antes de vocês me chamarem de louco. Sabe por que eu fiz isso? Quem que perguntou qual era a tradução? Foi você. Já ia jogar o dicionário fora, né? Sabe por que eu fiz isso? Pra provar o seguinte pra vocês. De vez em quando eu vejo pro aluno e falo. Conjuga pra mim o verbo to work. Vai. Esse aí existe, tá? Work é trabalhar. Conjuga pra mim o verbo to work. Ah, professor. Esse verbo eu não sei conjugar não. Por que não? Ah, porque eu nunca vi esse verbo antes. O trace com certeza também não. E você não conjugou e acertou? Então é só pra mostrar que não importa, gente. Não importa o verbo. Se você seguir essa regra, você conjuga qualquer verbo da língua inglesa. Tirando o verbo to be. Am or is. Que o seu cachorro tá decorando lá. Ano que vem ele já vai conseguir falar. Tá? Não tem segredo, gente. Basta seguir a regra. É assim que se conjuga verbos em inglês. Será que daria pra aprender a conjugar todos os verbos da língua portuguesa em uma hora? Não demorou nem uma hora. Foi menos de uma hora. Não, né? Vocês acabaram de ver em inglês. É assim que se faz. Tá? Mas não fiquem tristes, tá? Que o verbo não existe. Gente, foi só pra mostrar pra vocês que basta seguir a regra, você conjuga qualquer verbo. Até o que não existe. A gente pode inventar um significado pra ele, só entre a gente, claro, né? De repente, ó, o verbo to tristes pode ser também o verbo quase sofrer um acidente. É, escapei por o tristes, né? Tá bom? Posso? Alright. Vamos pra outra matéria agora. Vamos pra outra matéria agora. Vamos pra outra matéria agora. Vamos pra outra matéria. Vamos pra outra matéria. Vamos pra outra matéria. Vamos pra outra matéria.